ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramon Neves de Comunicação. Segurança Pública, delegados do interior vão reforçar trabalho na capital devido a saída de titulares. Detran intensifica a fiscalização de trânsito e flagra 72 motoristas embriagados ao volante. O EA vai preparar estudantes da capital e do interior para o vestibular. Depois da votação cancelada, Ministério Público do Estado apura irregularidades nas eleições para conselheiros tutelares. Presidente Figueiredo registra mais de 90 focos de queimadas no fim de semana. E ainda, a ação educativa em escolas públicas quer evitar queima de lixo na capital. O Jornal em Tempo dessa segunda-feira já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. O novo delegado-geral da Polícia Civil e o novo comandante da PM assumiram os cargos hoje. Agora, a segurança pública tenta se reorganizar e vai ser preciso trazer delegados do interior para ajudar no trabalho aqui na capital. As prioridades são os combates ao tráfico de drogas e crimes de homicídios. A nova estratégia do sistema de segurança pública é combater as bocas de fumo aqui da capital. Com isso, o comando da Polícia Militar já anunciou que 250 policiais que trabalhavam no administrativo vão voltar para as ruas. Vamos continuar no combate, combate incessante, porque nós entendemos que isso é uma das razões de nós termos delitos fortes, o combate ao tráfico e ao narcotráfico. A partir de agora é todo o nosso efetivo policial na rua. Nós vamos começar a atacar as bocas de fumo. É centralizar, porque nós já temos esse conhecimento. O homicídio está ligado diretamente à existência de boca de fumo ao tráfico de drogas. Combater as bocas de fumo. Raimundo Ascioli falou ainda que já está fazendo remanejamento para ocupar as vagas abertas depois da decisão do Supremo Tribunal Federal, que rebaixou os comissários do cargo de delegado. Todos os DIPs terão seus delegados. Nós estamos trazendo pessoal do interior para cobrir o plantão e as titularidades da capital. A preocupação do sistema de segurança pública ainda é o crime organizado. As operações devem ser reforçadas em áreas consideradas vermelhas, como Jorge Teixeira e São José na Zona Leste e Terra Nova na Zona Norte. Sem dúvida, são bairros que todo mundo sabe que a violência é grande e serão bairros alvo principal da nossa atuação com prioridade. O DETRAN intensificou a fiscalização no trânsito depois do acidente na estrada do aeroporto, que matou cinco jovens. Os agentes flagraram muitos condutores embriagados. Ao celular, um adolescente fala com o pai. Como é que eu vou fazer? Os caras não querem... Eu não vou poder levar o carro, não. Ele foi flagrado ao volante e teve o carro apreendido. Em outro vídeo divulgado pelo DETRAN, esse rapaz se nega a fazer o teste do bafômetro e a assinar o auto de infração. Quem dirigia o carro era a namorada, menor de idade. Nós somos obrigados a assinar esse pacimento. Nós somos obrigados a fazer nada aqui. Então, a gente tem que assinar também. As duas situações aconteceram na noite de sábado para domingo. O DETRAN reforçou a fiscalização no fim de semana, depois do acidente que matou cinco jovens na estrada do aeroporto. A operação, que começou na sexta-feira e terminou às seis horas da manhã de domingo, apreendeu 64 carros e 83 motocicletas. 72 motoristas foram pegos embriagados no volante e 16 recusaram de fazer o teste do bafômetro. Ainda na fiscalização, 18 adolescentes foram pegos dirigindo. Ainda durante a operação, esse acidente foi registrado também na estrada do aeroporto. O motorista capotou e teve ferimentos. Nesse domingo, familiares e amigos visitaram um local onde os jovens morreram na madrugada de sábado. Eu participava da festa de casa delas que tinham. Elas eram muito divertidas, eram umas pessoas engraçadas, principalmente a Glícia junto com a Carla. Os meninos, assim, eu não conhecia muito, não era muito atimidado com eles. Mas mais com a Glícia e com a Carla. Essa é uma das áreas de preocupação do Detranho Manaus Trans. Um outro acidente foi registrado na estrada da Ponta Negra, entre um carro e uma moto. Seis pessoas ficaram feridas, entre elas uma criança. E é sobre isso que a gente vai conversar agora ao vivo com a repórter Priscila Gama, que está na Avenida Santos Dumont, na estrada do aeroporto. Boa noite, Priscila. Essa estrada é complicada, o pessoal acelera, né? Boa noite para você, Marcela. Boa noite a todos que assistem o Jornal em Tempo. Pois é, e olha que aqui na estrada do aeroporto, conhecida como Avenida Santos Dumont, existem placas que orientam o limite de velocidades. Mas o que a gente observa é que não há faixa de pedestres, não há semáforos e nem redutores de velocidade. E aí a gente analisa essa situação, associando aqueles condutores que bebem, né? E associam o álcool com a direção, a situação fica bem mais complicada, como no caso de sábado, o acidente fatal dos jovens. E olha, hoje à tarde, teve um outro acidente aqui na estrada do aeroporto, dois veículos, um chegou a descer o barranco, a capotar, como mostra essas imagens, e o outro ainda ficou na pista. Um deles tinha passageiro, ainda bem que ninguém ficou ferido, apenas os condutores tiveram escoriações leves. Nós continuamos falando sobre isso ao vivo com a repórter Laila Pereira, que está na Avenida Constantino Nery. Boa noite, Laila. Boa noite, Priscila. Como você falou, eu estou aqui na Avenida Constantino Nery. E diferente do que acontece aí na Avenida Santos Dumont, aqui a sinalização é completa. Há faixas de pedestres, há semáforos e também informações do limite de velocidade. Mas ainda assim, há um grande número de acidentes registrados. Na faixa azul, por exemplo, o limite de velocidade é ainda menor. Mas desde a implantação da faixa azul, houve pelo menos sete atropelamentos. Três com vítimas fatais. O Manaus Trans informou por meio de nota que realiza diariamente ações educativas nas ruas e nas escolas da cidade. Eles já revitalizaram pelo menos 500 faixas de pedestres e instalaram novos semáforos em vários pontos da cidade. Por isso, é importante ressaltar que além das ações dos órgãos de trânsito, os motoristas precisam ter consciência. Consciência de não ultrapassar os sinais vermelhos, de respeitar o limite de velocidade e de não dirigir sobre o efeito de bebida alcoólica. Volto com você, Marcela. Obrigada. Essa foi a Laila Pereira, ao vivo da Avenida Constantino Nery. Daqui a pouco, revista na Arena da Amazônia deve ser realizada durante os amistosos da Seleção Olímpica. E ainda, o programa da UEA vai preparar estudantes para o vestibular. De volta já. Legenda Adriana Zanotto